emissoras do Cruzeiro com o repórter Samuel Venâncio e também com Emerson Pancieli primeiro você Samuel, calor em Campinas? Tá um pouco Milton, boa tarde, boa tarde pro amigo ligado aqui no Rádio Esportes, só que não é aquele calor com aquela umidade terrível que deixa o nariz daquele jeito, mas nesse momento trinta e um graus é a temperatura aqui em Campinas, a Itatiaia desde ontem aqui em Campinas pra acompanhar este duelo do Cruzeiro, a bola rola às sete horas da noite, estádio Brinco de Ouro da Princesa, nosso vibrante Alberto Rodrigues, tá muito bem preparado pra mais um jogo importante pro Cruzeiro na série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro chegou ontem no início da noite, tá concentrado no Hotel Mercury e daqui a pouco a turma já chegando pro almoço, a tarde tem aquele lanche, o jantar pré-jogo, a última conversa do técnico Vanderlei Luxemburgo, mas você falou aí Milton, resultados da rodada e o Cruzeiro abriga agora neste momento, não tem como olhar lá pra cima, é pra baixo, os times vão chegando, o Vila ganhou e passou o Cruzeiro, no final de semana a Ponte Preta já tinha ultrapassado o time Celeste na tabela, então a corda vai apertando e o Cruzeiro precisa de pontuar e claro que de preferência buscar a reabilitação depois da derrota em casa pro CSA e somar os três pontos logo mais contra o Guarani. É um jogo que no histórico recente aponta muitos gols. Cruzeiro tem uma das piores defesas da série B, voltou a levar dois gols no domingo com o técnico Vanderlei Luxemburgo, não tinha acontecido ainda com o Lucha, no comando do Lucha na série B do campeonato, mas voltou a levar e agora tem este Guarani, por exemplo, no ano passado, o jogo do turno que foi aqui em Campinas, Cruzeiro venceu três a dois, o Enderson Moreira era o técnico, o jogo do retorno no Mineirão foi três a três, era o Filipão, no jogo do turno no Mineirão, três a três também, Léo Santos, zagueiro, fez dois gols, o Matheus Barbosa fez um e o Regis, seis, Cruzeiro, que tá jogando muito aqui no Guarani, marcou um golaço, Cruzeiro tava vencendo, o time era comandado pelo Moza, então, se continuar com esta média, teremos muitos gols aqui no Brinco de Ouro em Campinas e que seja, claro, muitos gols pra um resultado positivo do time do técnico Vanderlei Luxemburgo, que tem vinte e três jogadores relacionados aqui na concentração, o time só vai sair uma hora antes da bola rolar, o Vanderlei ontem não comandou o trabalho tático na toca, então, fica aquele mistério pra pré-eleção, pra ele falar, conto com você, conto com você, você começa, você eu vou guardar como opção pro segundo tempo. Quem começa é o nosso entrevistado aqui no Rádio Esportes, depois de um tempo afastado por causa de um desgaste muscular, Jean Vitor, lateral esquerdo, entra na vaga do Matheus Pereira, o Pereira cumpre suspensão e o Jean Vitor comenta esta oportunidade de voltar a ser titular no Cruzeiro. Sim, a expectativa é boa, venho trabalhando, infelizmente eu tive uma lesão que me tirou dos gramados, mas trabalhei junto com a preparação física, tô pronto, tô de volta e se precisar, pode contar comigo na partida. Vitor também destacou a dificuldade que o Cruzeiro vem tendo neste momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Acredito que são percalços, né? Do do campeonato, eh infelizmente aconteceu essa derrota na na última partida, mas a gente não pode se abalar, é ter confiança no trabalho, saber da qualidade do nosso grupo, fazer um bom jogo e retomar o caminho das vitórias. Jean Vitor também comentou a importância do técnico Vanderlei Luxemburgo, a sequência que ele vem dando pra alguns jogadores, aproveitando quase todos do elenco e principalmente neste momento que o Cruzeiro tem baixas importantes, mas também conta com retornos fundamentais pra este jogo contra o Guarani. Sim, a gente tem um grupo de de muita qualidade, independente quem quem for entrar vai fazer o seu melhor, eh a gente tem a confiança, né? do professor e dos companheiros também. Então, infelizmente, a gente tem algumas ausências e também vai ter a volta de de alguns jogadores, eh é tudo em prol do 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 clube e se Deus quiser todo mundo focado pra conseguir essa vitória. E pra fechar, o lateral esquerdo Celeste falou sobre o adversário de logo mais, o Guarani, que assim como o Cruzeiro vem de derrota, perdeu pra equipe do Coritiba, mas tá brigando pelo G4 da Série B. Então, a gente sabe que a gente sabe da da qualidade que é a equipe do Guarani, que a gente vai enfrentar, é um jogo difícil fora de casa, mas a gente tem que ir com a nossa estratégia, eh o professor vai passar tudo pra gente aí pra pra entrar, fazer um bom jogo e se Deus quiser conquistar os três pontos. Muito bem, meio dia e sete, tá aí o lateral esquerdo Jean Vitor conosco aqui no Rádio Esportes. Emerson Pancieri, ele falou do Guarani, o time que vem fazendo uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, como eu disse, apesar da derrota pro coxa, mas o Bugre tá de olho em G4 da Série B, né? Isso, Pancieri, boa tarde. Boa tarde, Samuel, um abraço pra você, pra quem nos acompanha também no Rádio Esportes, o Guarani, ele nas últimas três partidas, se a gente for pegar, Samuel, tem empate com a Ponte Preta, né? No derby, tem vitória sobre o Remo, dois a zero e teve essa derrota que você bem mencionou, a equipe do técnico Daniel Paulista, que pode repetir a escalação pela quarta vez consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro e tem um jogador que tá cheio de moral, lateral direito, Matheus Ludic, cem jogos como titular e ele fala aqui no Rádio Esportes deste confronto contra o Cruzeiro, vamos ouvir. A gente vem brigando pelo pelo acesso e o Cruzeiro vem brigando pra pra escapar cada vez mais da zona de abaixamento e nossa obrigação é ganhar, nós estamos jogando em casa, precisamos dos três pontos, infelizmente a gente não conseguiu não conseguiu vitória no último jogo contra o Curitiba, então a gente precisa corrigir algumas coisas que a gente vem fazendo errado pra não acontecer novamente, novamente se cruzeiros e buscar vitória como a gente vem buscando todos os jogos. A gente tem que respeitar o Cruzeiro como a gente respeita todos os jogos, mas precisamos buscar os três pontos que é fundamental em busca do nosso objetivo. Ele que tá confiante, né? Acha que tem possibilidade de conseguir uma vitória diante do Cruzeiro. Provável formação então do Guarani, essa equipe do Daniel Paulista, com Rafael Martins, Matheus Ludic, Tales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Regis, você lembrou bem, né, Samuel? Samuel está fazendo uma boa campanha na equipe do Bugri, Bruno Sávio, ex-América, Júlio César e Júnior Todinho, esse o provável Bugri, Samuel. É isso, lembrando que logo mais não tem a presença da torcida, estádio, o estado de São Paulo, tá ainda sem a presença do torcedor, então portões fechados logo mais no brinco de ouro em Campinas. O Cruzeiro, eu falei aí do Jean Vitor que começa na vaga do Matheus Pereira, tá suspenso, acho que o Broque volta na zaga pra formar dupla com o Ramon, a não ser que o Vanderlei tenha gostado do Léo Santos contra o CSA, Fábio, Cáceres, Ramon, Eduardo Broque e Jean Vitor. O Adriano tá fora, suspenso, Lucas Ventura treinou normalmente, tava bem até sair contra o CSA, deve continuar, Rômulo e aí fica dúvida se ele coloca mais um volante ou se ele coloca um meia, pode ser Giovani, pode ser Marco Antônio, Claudinho também treinou normalmente, fez bons jogos nas últimas partidas, pode continuar, resta dúvida se ele faz aquele ataque que começou contra o Vasco com Tiago e Marcelo Moreno ou se ele coloca um ponta, eu tô pagando pra ver Júnior Brasil porque o Jean Vitor falou aí que jogadores importantes voltam a ser relacionados, o Moreno acho que é titular, o Bruno José volta, só que ele tá fora desde aquele duelo contra a Ponte Preta, só fez um treino ontem com todo o elenco, vinha se recuperando de uma entorce no tornozelo, segura pro segundo tempo ou já começa? É uma dúvida que tem o Vanderlei Luxemburgo, o que você faria Júnior Brasil, boa tarde. Boa tarde, um abraço Samuel, se o jogador não tá inteiro, guarda pro segundo tempo pra você ter ele como arma todo o potencial, só de ter o Moreno Samuel já é uma ótima notícia, não tem dúvida com relação a isso, um jogo difícil, objetivos distintos dos dois times, uma pedreira na vida do Cruzeiro, esse jogo, um jogo complicadíssimo, contudo, se o Cruzeiro vencer, aí dá pra dar uma boa respirada e como a gente tem falado, Samuel, não adianta fazer previsão de nada, é jogo a jogo. A vitória hoje é de fundamental importância pro Cruzeiro começar a dar uma escolada dessa parte de baixo da tabela. E até pra já buscar a reabilitação imediatamente, porque se não já começa aquela sequência sem vitórias, resultados ruins e a pressão vai aumentando cada vez mais. Quem foi relacionado pela primeira vez, o atacante que quer e também o centroavante Zé Eduardo. Como ele tá relacionando o Zé Eduardo, por isso que eu disse aquela dúvida ali, ele tem Moreno, Zé Eduardo e Thiago. Será que começa com dois centroavantes? Claro que o Zé Eduardo será a opção no banco, não joga há um bom tempo, mas tá animado o garoto com esta primeira oportunidade com o técnico Vanderlei Luxemburgo e o que quer, pelo que eu apurei, aguenta aí pelo menos trinta minutos em alta intensidade, tem quatro meses sem atuar, mas já vem treinando com bola há alguns dias na toca da Raposa dois, é opção de muita velocidade, o que é que é até na entrevista coletiva recentemente, falou que prefere atuar pelo lado esquerdo, partindo pra cima naquele um contra um, quem sabe o Vanderlei ganhando uma boa opção pra esta reta final de série B do Campeonato Brasileiro. Então, vamos aguardar, Milton, a escalação desta vez é impossível só se tivesse na cabeça do técnico Vanderlei Luxemburgo, porque vai ficar mesmo pro vestiário do brinco de ouro aqui em Campinas, mas o certo é que o Cruzeiro tá encarando com muita seriedade, mesmo em meio a tantos problemas, aos salários que continuam atrasados, os jogadores querem buscar esses três pontos e a comissão técnica também, obviamente, neste duelo importantíssimo logo mais contra o Guarani aqui em Campinas. Daqui a pouco a gente volta diretamente aqui de Campinas, a Itatiaia lado a lado com o Cruzeiro nesta luta difícil na série B do Campeonato Brasileiro.